Eu queria começar do Beckham, que tem um vídeo seu que você falou assim Pô, o Beckham é o cara mais inteligente que tem quando ele foi para a MLS porque todo mundo achava dele louco E hoje você tá vendo aí, Messi, já foi Kaká, enfim Pra não falar, conta pra ninguém não, mas quem começou isso foi um tal de Pelé, né? Que também nego chamou ele de louco na época Mas eu queria que você falasse disso, cara Como é que foi essa história do Beckham? E como é que você vê essa história do Messi estar indo agora em vez dele ir para o mundo árabe lá? E indo para os Estados Unidos, para uma liga que todo mundo meio que não respeita, mas que tá crescendo, né, velho? Cara, a história do Beckham, vou falar a verdade, eu vi o roteiro no Twitter, tá? Tipo, a galera acha que a gente tira tudo assim, que a gente vai pesquisando esse caramba Tem os roteiros que a gente acha pronto lá e faz o vídeo Aí eu vi um cara, se eu não me engano, chama o Joe Pampolino É um cara gringo Ele fez esse tweet contando essa história do Beckham Que ele é um jornalista meio que ele fala de finanças no esporte Pode crer E aí um brasileiro traduziu E aí eu vi desse brasileiro e depois eu vi o dele E aí eu fiz, eu falei assim, mano, essa história é muito legal Aí eu adaptei o roteiro para vídeo, né, e fiz Agora sobre o Messi da MLS, velho Eu acho que assim, desses, tirando os grandes Assim, esses polos, vamos dizer assim, Parábia Esses lugares assim que não A gente não acompanha tanto futebol ainda Na minha visão, a MLS é que tem mais potencial Pode crer Porque os americanos, eles sabem transformar a parada em entretenimento Ou, a gente tem quantos anos aí de campeonato brasileiro? Tipo assim, muitos anos É muito mais que a MLS provavelmente Assim, não vou saber falar exatamente o dado, mas muito provavelmente é E aí tava rolando agora o MLS All Star Que é tipo, é tipo como se fosse uma confraternização dos caras Não sei se é nem início ou fim de temporada Mas rola uma confraternização lá E aí, eu vi no Cenas Lamentáveis, se eu não me engano Os goleiros Os goleiros, eu vi Você viu isso aí? E aí os caras falam assim Que tipo de futebol o americano joga que a gente não conhece ainda? É o futebol do entretenimento, velho Sabe? Porque aquilo ali, pô, imagina É um show, mano É um show Você viu dois goleiros que você nem conhece e você achou doido Agora imagina você ver, sei lá O Fábio contra o Everton, velho Tá ligado? Fazendo isso antes do jogo Pô, é muito da hora Então assim, eu acho que a MLS tem um potencial muito grande E tem que ver no Brasil como é que vai ser Porque a gente é resistente pra caramba Com várias coisas Mas eu, pô, eu assisto a MLS de vez em quando, velho Tipo assim, é meio pelada o futebolzinho deles É um pouco É tipo assim Mais ou menos É mais ou menos Mas é divertido, velho É da hora Pra galera que não Tá ouvindo a gente na rádio Ou tá assistindo e não viu esse vídeo É tipo assim, é dois goleiros Um gol, tipo assim Muito próximo do outro E é tipo um gol a gol, né? Que a gente brincava Que todo mundo que joga bola brinca com isso É um gol a gol de dois goleiros É Você pode chutar, botar a bola no chão Chutar ou chutar direto É um gol a gol entre dois goleiros Eu acho isso assim, ó É O americano tem o Campeonato de três pontos Campeonato de enterrado Sim Que você mostra as habilidades dos atletas É, exato E aqui no Brasil Isso seria um treino do caralho Seria Que eu gosto de ver o Neymar jogar Porque quando Eu acompanhava muito o futebol brasileiro O Neymar no Santos, cara Uhum Aquele Aquela vez que a galera Aplaudiu o Neymar no Independência Eu tava lá Aplaudindo ele também Nossa, o Neymar é top pra caramba Mas foi porque foi um moleque Que ficou aqui muito tempo E hoje em dia não tem mais isso Então assim O Henrique que tá aqui agora Já foi vendido O Vitor Rogo que tá aqui agora Já foi vendido Pô, vão aproveitar ao máximo Esses moleques aqui Pra gerar um conteúdo legal Pra galera que acompanha o futebol, sabe Pro Campeonato Brasileiro Porque daqui a pouco Os moleques vão estar na Europa e aí É, o espetáculo perde Eu vou dar um exemplo No Atlético e Palmeiras Que teve o último É, o Henrique Eu acho que ele entrou No fim do segundo tempo Pô, eu tava doido Porque eu queria ver ele jogando Eu queria ver ele perder Mas eu queria ver ele jogando Exato Pô, velho Que é um moleque Que eu não sei Se eu vou ver ele de novo Num campo, sacou? Exato Então assim, pô Mas o cara não joga Não tem esses eventos Se tem um evento intertemporada Ali, vamos dar um exemplo No verão, né Se a gente faz um calendário Ao contrário Você começa a temporada agora No verão brasileiro Você faz uma intertemporada Com essas brincadeiras Que época de férias E você é do caralho Isso é muito doido E também, tipo assim É investir mesmo No Campeonato Brasileiro Como um produto Porque para pensar A MLS Por mais que ela seja uma liga assim Que a gente aqui no Brasil Pelo menos menospreza um pouco Pô, velho Os caras, tipo assim Os times europeus Estão sempre lá fazendo Pré-temporada Sim Aí pega o apunhalado Lá de jogada da MLS E joga contra o Arsenal Joga contra o Chelsea Pô, imagina a gente Pegar o apunhalado Do Brasileirão E jogar contra esses caras, velho Esse é muito doido Então assim, eu acho que Quando eu falo Que o brasileiro tem que ver Futebol como entretenimento Nem é só tipo assim Ah, gente Mas quem tem um produto Na mão mesmo, sabe Para o negócio ficar assim Mais interessante Porque já é interessante Para caramba Mas pode ficar ainda mais Não vai longe não O PSG está no Japão agora Fazendo uma excursão No Japão Por que esses caras Não estão aqui no Brasil, velho? Por quê? Beleza que tem a questão Do calendário Nosso calendário diferente Enquanto eles estão de férias Aqui está rolando Mas pô, velho Dá para dar um jeito Acho que dá para fazer É um trem muito doido